Galera, tamo aqui perto de Joinville Acho que deu um B.O.zinho aí na frente O que que aconteceu aí Ah, movimenta, né É complicado o pessoal do feriado aí Deve ter se arrebentado tudo Bateu na mureta lá, acho que perdeu o controle do veículo Bateu no guarda e rei Nada grave não, só uma paladinha ali Só pra incomodar mesmo, fazer treta Vem em alta velocidade, se distrai, perde o controle do carro Bate na mureta Ainda bem que tem a mureta, né É justamente pra isso Pra o cara não passar pro outro lado da pista Lá e rachar a cara do outro meio Fica o registro aí BR-171 Kilômetro 33 Joinville, Santa Catarina Dia 20 de 12 de 2014 Às 16 horas e 50 minutos Tchau 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 Tchau